Meu nome é Isabela, estou aqui, eu sou do Imprensa Jovem, estou aqui com o artístico apático Alexandre Queto. O sobrenome Queto é seu mesmo ou é um sobrenome artístico? Ele é um sobrenome artístico. Queto é uma cidade do Benin, que é um país da África do Oeste, a qual eu estudo bastante e aí eu resolvi pôr esse nome no meu nome artístico, mas não é meu nome verdadeiro. Apesar de que todo mundo me chamou de Queto. Qual é o nome verdadeiro? Alexandre Veronese. Como surgiu o interesse pela cultura hip hop, pela arte do grafite? Na verdade no bairro que eu morava, que é na região da Vila Prudente, tinha um projeto social lá. E nesse projeto social eles estavam dando aula da dança break e também de grafite. Então eu fui para lá, na verdade só para conhecer o projeto e aí eu acabei entrando em contato com a cultura hip hop. E aí a partir disso eu sempre desenhei e aí eu comecei a utilizar o que eu fazia desde pequeno, que era o desenho, para essa nova cultura que eu tinha acabado de descobrir. Como você aprende essa arte do desenho? Eu nunca tive aula, nunca fiz aula de desenho. Eu sempre desenhei desde pequeno e eu ficava olhando as pessoas, olhando o carro, eu olhava as figuras e tentava copiar e fazer igual. Então na verdade eu aprendi copiando e vendo as coisas ao meu redor. Por que você escolheu a temática indígena e a África pelo seu trabalho? Na verdade o meu trabalho é mais sobre a cultura africana. É o que eu percebi que na verdade existia uma falta de informação dentro da escola mesmo e até às vezes dentro de casa para explicar mais sobre a cultura africana que estava tão presente de certa forma dentro do nosso dia a dia. Então foi uma forma só para buscar mais a verdade, buscar mais referências sobre aquela cultura africana que é tão importante no nosso país. Qual a importância do seu trabalho, falando sexualmente? Olha, a importância do meu trabalho, eu acredito que ela pode ajudar pessoas a se conectar ou buscar mais interesses sobre a cultura africana. Então a partir do momento que eu faço um trabalho com uma escala muito grande, por exemplo aqueles prédios que eu mostrei para vocês, atinge muito as pessoas. Eu não consigo nem calcular, se ficar um muro dessa por um ano e passa 5 mil pessoas por dia, no final do ano é muitas pessoas entrando em contato. Então é uma forma que eu acho que as pessoas podem se identificar pelo trabalho e procurar se informar mais sobre a cultura africana. Conte um pouco da sua traditória até o retornar um artista reconhecido internacionalmente. Olha, o meu trabalho começou de uma forma muito espontânea. Eu quando comecei a trabalhar, quando comecei a fazer grafite, eu nunca imaginei que eu poderia viajar o que eu já viajei, conhecer as pessoas que eu já conheci. Foi de uma forma bem... Sabe quando de final de semana tem garotos que vão jogar bola? De final de semana eu ia pintar. Então foi algo como uma brincadeira. Só que aí eu comecei a perceber que começou a ficar sério, que pessoas começaram a gostar do meu trabalho, que pessoas começaram a me chamar para pintar ou para dar aula. E aí eu percebi que aquilo que era uma brincadeira até então de infância poderia ser meu trabalho. Então, mesmo assim, eu nunca tive uma pretensão de viajar, mas eu sempre tive uma pretensão de ser o melhor para mim. Ser o melhor que eu poderia ser, mas sempre pensando nos meus objetivos. E até que o momento, uma organização que eu trabalhava dando aula, eles me convidaram para ir para o Senegal, que foi a primeira viagem internacional. E desde que eu fiz essa primeira viagem internacional, até hoje, eu fiquei muito mais fora do que aquele Brasil, isso já faz seis anos. Então, eu fiquei aproximadamente seis anos morando fora. E agora faz dez meses que eu voltei para o Brasil e estou morando aqui. Que recado você gostaria de deixar para os alunos que te escutaram um pouco hoje? Olha, são vários recados, na verdade. Eu acho que, tentando falar de uma forma numérica, assim, o primeiro seria quebrar esses estereótipos que é colocado, passado para a gente desde pequeno. Como eu disse, quando eu perguntei para vocês, quando a gente fala de índio, qual que é a primeira imagem que tem? Já é uma imagem muito estereotipada daquela pessoa, daquele grupo étnico. E os africanos é a mesma coisa. Eu acho que temos que tentar pensar além daquilo que é passado para a gente, sabe? E aí eu fiz esse link. A cultura brasileira, ela é tão influenciada, tão forte pelos africanos, pelos indígenas, mas quando chega a ser na questão das oportunidades, seja de trabalho ou de profissão, ou o simples fato de andar na rua sem ser motivo de piada, ou sem ser motivo de ser abordado pela polícia, essas pessoas também têm o direito, como qualquer outra, e têm que ser reconhecidas e valorizadas. Mas isso também eu acho que foi importante para que alguns alunos pudessem ver outras formas de trabalho. Porque normalmente quando você fala que você é artista, as pessoas acham que você não vai ganhar dinheiro, ou que você não consegue, ou não vêem com o trabalho. Então eu acho que hoje todos puderam, pelo menos, ter uma outra referência do que é você ser artista e do que você pode fazer com a sua arte. Então essas são as duas principais, mas eu acho que cada pessoa foi tocada de alguma forma. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.